Capela Mãe do Divino Salvador. Nós estamos aqui em Meruocca, uma cidade aqui do estado do Ceará, muito agradável porque aqui é uma serra, veja aí, olha aí, as montanhas, a vegetação e a cidade, a gente tem a panorâmica da cidade aqui em Meruocca, que é muita ladeira, ladeira acima, ladeira abaixo, muito declive e a gente vislumbra esta realidade bonita, tem até um aconchegozinho ali, olha, é uma grutazinha construída ali, aqui na Meruocca, em pleno mês junino e a gente mostra esse clima agradável aqui na cidade de Meruocca, é, é uma cidade muito maravilhosa, clima agradável, ventando bastante e a gente acompanha aqui esse monumento e essa igreja muito bem construída, toda azul, muito bem cuidada, só olha aqui, a placa, a placa Alto do Cristo, olha aqui é o Alto do Cristo, a administração do prefeito João Coutinho, Meruocca, 9 de maio de 2004, olha aqui, e a dona Socorrinha, vem para cá também dona Socorrinha, ai que emoção gente, uma coisa boa né dona Socorrinha, acompanhar de pertinho aqui, essa realidade aqui da Meruocca, está sentindo frio dona Socorrinha, estou sentindo emoção demais, coisa linda gente, olha, isso é um paraíso, a terra, para cá olha aqui, olha aqui, a gente está aqui de frente, aqui para frente, olha aí, olha aí, pagam aqui, filmando tudo, e está até carregado de nuvens, olha aí, ó manhã maravilhosa, manhã maravilhosa, hoje são 16 de junho, das graças de Deus, de 2022, segurando aqui o pé aberto, e a gente mostra essa realidade bonita, aqui da Serra da Meruocca, um amor de cidade, abraço a todos, vai homenagear alguém aqui agora e quem você quiser, manda o alô para quem você quiser, eu mandei ali na lojinha para Dona Rosa, um abraço para o meu filho, gostaria muito que ele estivesse aqui, todo lugar que eu vou me lembro dele, homenagear os seguidores de vocês, Chagas, só isso, um abraço para vocês, gente, um abraço a vocês, muito bom dia, e muito obrigado a todos pela atenção, veja, conheço nosso trabalho em nosso canal no YouTube, Sertão Conchagas Lopes, abraço, bom dia, e muito obrigado. bom dia, e muito obrigado, e muito obrigado, e muito obrigado, e muito obrigado,